DDD3399111443 Boa tarde Nico, passei aqui Hã? Que não é o Junior, o Buquerque Junior, não? Boa tarde Nico, passei aqui pra desejar uma tarde abençoada para todos nós e dizer Já postei hoje, ó Feliz dia do músico, você nem me cumprimentou na Monier Nem você hoje é dia do músico, rapaz Hã? Agora que o diretor tá falando, tinha que ter falado antes, colocado na abertura Hoje é dia tal, hoje é dia tal 22 de novembro Feliz dia do músico, viu diretor? Diretor também é músico, baterista Alô Valby, guitarrista ruim Obrigado, viu Gabigol? Aí, ô Valby, pessoal da igreja, fica feliz quando você falta, viu? Hehehe, sério? Aí ó, feliz dia dos músicos Tem músico quando falta na igreja, a gente fica feliz, viu Lamonier? Ó, graças a Deus ele não tá vindo Hã? Hashtag falei Também quero dizer, Nico Que você é nota mil Rogério Silva do Granduquesa Sozinho do Albuquerque Júnior Meu sonho é tirar uma foto com os dois Alô Júnior Vamos comigo lá no Granduquesa, sábado, fazer uma foto, garoto Próxima Boa tarde, Nico Estamos ligados no melhor jornal da hora do almoço Manda um abraço pra minha mãe Antônia em GV E pra minha sogra custódia em Tumiritinga Você é 10 mil Essa aqui é inteligente, ó Um abraço pra minha mamãe Antônia que tá em GV Um abraço pra minha segunda mãe Que é a sogra custódia que tá em Tumiritinga Ó Que pessoa, né? Que gente, né? Inteligentíssima Um beijo, Sandra Boa tarde, Nico Manda um abraço pra minha mãe, Dona Eva E pro meu filho, Luiz Em Bom Jesus do Galho Ô, Geralda Um beijo pra sua mamãe, Dona Eva E pro filho, Luiz Nessa cidade querida É, Lamonia é muito lá Bom Jesus do Galho Próxima Boa tarde, Nico Ué Manda um abraço pra eles Dona Maria Aparecida e Sr. Eli Eles são seus fãs Abraço pro governador Haddad Dona Maria Aparecida e Sr. Eli Hoje eu encontrei a pai com a senhora ali na Moro na Cidade Nova Me abraçou na padaria Me beijou, me cheirou Falou, meu filho, você é demais O pai, assim Eu fiquei feliz Com o carinho que as pessoas têm, né A pessoa que a gente nunca viu Gosta da gente, rapaz Que responsabilidade Hoje que a gente tem que ser honesto Pessoa boa Não mexer com o treinado errada Não mexer com o maracutaia Não ficar aí Nas esquinas metendo a lenha nos outros Nem de olho gordo No serviço dos outros Nem torcendo pro outro É rápido Se assumir o lugar Nem dando calote Já falei calote já, né E por aí vai Quem tem ouvido, desouça Algumas coisas eu falo em parábola Cheio de golpista, né Misericórdia Deus nos guarde Obrigado pelo carinho Viu, meus amores Próxima Ué, esse cachorro Mandou essa mensagem pra mim Oi, Nico Sou de Tambacuri, Minas Gerais Queria que você mandasse um abraço Pra minha mãe, Mara Quê? Ah, tá explicado ali, ó O Gabriel tá falando É, Gabriel Você mistura os negócios Pra você ver, ó Ele pegou um liquidificador Misturou tudo Tem dois negócios ali na mensagem Primeiro, o Gabriel tá falando o seguinte Tomei um susto aqui Oi, Nico Eu sou de Tambacuri, Minas Gerais Queria que você mandasse um abraço Pra minha mãe, Mara E meu pai, José Dona Mara e seu José Essa é a primeira parte A outra parte Agora que vem isso aqui, ó Tomei um susto aqui, rapaz Esse é o meu cachorro O nome dele é Pingo Pingo foi o nome de um volante Que jogou no Botafogo Nem me fala de futebol esses dias Alô, Pingo Sai daí, Pingo O Pingo tá na sombra, né, Lamonier É o famoso caramelo Toda ocorrência policial Pode olhar o vídeo Até... Olha o diretor Que poesia Aí, ó Diz o diretor Que ele tá procurando Um Pingo de chuva Chuva de quê? De sombra? É... É a poesia dele é demais Manda sua mensagem Daqui a pouco tem mais Você que tá comigo aí No Facebook Da TV Leste Na Fanpage Fica firme comigo, tá? De vez em quando Eu não cumprimento não Por causa da correria aqui Mas vocês tão comigo aqui, ó Aqui, ó E eu sei que tá no Vale do Aço A voz do Nicomé Ficou alta Depois ficou baixa O digitalzinho Daqui a pouco tá ok aí, ó Beijo no seu coração Vem comigo